Salve rapaziada, começando mais outro vídeozão em Sampa Só louco Alemão aí já daquele jeito Olha a netona bem mano Conhecendo aqui a quebrada dos mano Eu mesmo nem sei que rua é essa Mano, que quebrada que eu tô gostando hein família Só louco, olha o RLzão de meiota Alemão vai meter o louco no sinal Vamos marcar Já chega chegando no like família Alemão tá vindo pra beleza, segue em saque no corredor Só moleque problemático Nós tá aqui do intestino mano Terminal Pra depois ir pro rotograu Conhecer a quebrada dos caras De São Paulo que empina Só moço né véi Vocês que acompanham aí na internet Vocês vai poder aqui ó Quem não é daqui Que acompanham de longe Eu mesmo não sou Vai poder ver a quebrada dos caras aí ó Como é Como é que chega lá Eu mesmo tenho maior curiosidade véi Sempre tive Meio autônomo moleque Meio autônomo do Alex aí Não sei nem quanto que é os parra da aula aqui Os caras devem pensar que eu tô de De F8 também né De F8 de XT Que os caras vai pulando tudo véi Eu tô de naked Ó Isso é o bichão mesmo hein doido No meio dos carros E esse alemão tu mutua viu A favela aí ó A favelinha A favelinha Pé no banco de melhota Embaço viu Embaço Esse pé no banco aí ficou Chave Vira pra lá Tá ali Mano Será que não já tá chegando véi A favelinha A favelinha Pé no chão, raspando Mano, chegamos, chegamos, rapaziada Essa é a quebrada dos caras, família Terminal de cargas Terminal de aulas, né? Mais conhecido E aí, mano? E aí, parça Suave? Nativação toda minha, rapaz, no grau E aí, mano? E aí, parça Suave? Foi, mano Vamos, vamos, vamos E aí, rapaziada Esse foi o rolê, né? Pra chegar aqui no Terminal do grau, né? E é isso, satisfação Pra vocês aí, ó Já deixa o like Mano, se inscreva no canal Que não for inscrito E é nóis